Gira, gira, gira Sobe e desce, sobe e desce O álcool é escorrega Dia de paz, o mundo refleta Sobe e desce, sobe e desce O álcool é escorrega Jesus faz gente, a vida sempre festa De alegria, que vai rolar muita diversão Vamos para o parque, com toda a família Não vai faltar, 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 não vai faltar Vamos, 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 vamos Bora hoje, noite, e no pôr, pula, e no pão, a céu vamos girar Gira, gira, gira Sobe e desce, sobe e desce O álcool é escorrega Dia de paz, o mundo refleta E no pão, a céu mais E no pão, a céu vamos girar